Bom, estamos aí hoje, pegar aquele aqui com o Marcos Cabelo, o Veste Fico da Tijuca, e vamos ver como é que vai ser isso. Qual a ideia? Qual a ideia? A ideia é não desistir. Se usar aqui é o grupo hoje, o mínimo são 10 picos, mas a gente vai tentar fazer 14. Estamos juntos. A ideia é 10 picos, mas vamos tentar fazer 14. Então vai ser o quê? Perdido. Perdido. Elefante. Mandaraí. Não, três. Diga Mirim, Diga Tijuca. Papagaio, companhia. Axel. Aí já ficou só quatro pessoas. Aí a gente pode meter depois com o Conte. Aí falta Conte, Anhanguera. Mas é 10, calma. A gente pode fazer o Excelsior. Ah, não vale. Vale. Não vale carregueiro. Que bonito. Dardo e Baré. Olha o dia. Olha o dia. Mas é isso aí, muito bom? É. O Silvio custa ainda, daí aguenta o Araconde. Dá isso aí, ó. É, é, é. É, é, é. Eu não vou conseguir. Mas eu tenho que descer. É o sucesso. É, já tô... Não é mentirão de limpeza, não. Vamos andar. Vai. Agora é o primeiro pico. Pico do perdido. 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 Depois do picudo perdido, vamos encarar agora o elefante, lá em cima. Chegamos aqui no topo do elefante. Se inscreva no canal. Bom, terminando aqui a subida pelo elefante. Agora nós vamos andar aí maior. Vamos lá. Toda a galera aí, apreciando a vista. Andar aí maior. É o próximo objetivo ali, Tijuca Mirim, pico da Tijuca. Música. 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 E aí rapaz, tá curtindo a trilha né? Então descemos ao pico da Tijuca. Vamos agora em direção ao pico do Papagaio. Nossa meta Os 10 picos aqui Da Floresta da Tijuca Com esse visual Tremendo Essa é a trilha da Floresta da Tijuca Rio de Janeiro Brasil Pico do Papagaio Sabe o que eu falei lá no sexto pico de hoje A Floresta da Luz Posta Próximo Música Mirante Celso Morro do Benizal Parabéns, 10 fios, 15 de janeiro, galera com integração total, dia lindo, perfeito e é isso aí É só marcar, grupo fechado, aberto É só marcar, grupo fechado, grupo aberto e todos vocês que estão atrasando Último pico Estamos aqui no cume do Morro do Banel Show de bola Música 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 Música